Aruká estava internado no Hospital de Campanha, montado em Porto Velho, em Rondônia. Ele havia sido transferido do Hospital Regional de Humaitá, no Amazonas, para a capital rondoniense, no dia 2 de fevereiro. O ancião foi uma das figuras mais importantes na luta pela demarcação do território Juma, homologada apenas em 2004, além de manter as tradições e costumes típicos dessa comunidade entre os membros remanescentes. Aruká também viu seu povo ser massacrado no decorrer das últimas décadas. De 15 mil pessoas no início do século XX, o povo Juma foi reduzido para apenas 5 pessoas em 2002. Em nota, a COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, lamentou a morte do indígena e chamou a perda do último homem do povo Juma de desoladora. No texto, a entidade afirma que o governo brasileiro se mostrou criminosamente omisso e incompetente. Nilcélio Giaui, coordenador executivo da COIAB, reforçou que houve demora no atendimento a Aruká, o que contribuiu para a morte do ancião. Ele é o único homem, o único ancião do povo Juma. O povo Juma, na década de 40, década de 50, foi quase extinto, só ficou ele de Juma, mais as três filhas dele. E a perda dele é uma perda muito grande, porque ele era o único ancião cultural tradicional desse povo, que quase está sendo extinto, porque hoje, originalmente, só existe essas três filhas dele, que é Juma. E para nós, como Caguaíba, que eu também sou Caguaíba, sou do povo de Arui, isso é uma perda muito grande. O que a gente traz hoje é que o nosso país ainda não está preparado para a prevenção desse vírus. E como vocês sabem, a gente está passando por uma dificuldade, que não tem oxigênio. O governo não tem uma estrutura para atender os pacientes com o vírus da Covid-19. E uma parte da saúde pública deixou a desejar ele, porque demorou fazer a remoção dele, quando ele ficou com o estado grave, demoraram. E aí, ocasionou tudo isso. Com certeza, o que levou ele a mais alto foi essa negligência do estado brasileiro. Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário executivo do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, também lamentou a morte de Arucá e disse que a perda do indígena evidencia o massacre que tem atingido os povos tradicionais durante a pandemia da Covid-19. Dados da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, apontam que o país soma 48 mil casos confirmados de Covid-19 entre os povos indígenas, com 966 mortes confirmadas pela doença. É uma morte que nos deixa muito tristes, os povos indígenas em todo o Brasil, porque é o que vem acontecendo em toda a história do Brasil, a eliminação de vários povos. Então, a morte desse indígena, o único membro masculino de um grupo, diminuto apenas quatro pessoas, é extremamente triste para a gente, porque a história do Brasil que se vai, é a história dos povos indígenas e que morreu numa situação trágica, em que os cuidados com a pandemia são relegados. E, ao mesmo tempo, os povos indígenas no Brasil não estão tendo os cuidados necessários e, ao mesmo tempo, a importância devida nesse período de pandemia. Ainda, segundo Eduardo, embora seja impossível impedir que a pandemia se alastre pelo país, é possível evitar mortes, o que o governo federal não tem se empenhado em realizar. Para ele, as perdas para as comunidades indígenas de todo o Brasil serão irreparáveis. A gente compreende que a pandemia chegou no mundo todo, sem que o mundo tivesse um preparo necessário para o combate. Tanto é que as vacinas já vai fazer um ano que estão fazendo pesquisas e testes. Isso agora começa a chegar. Mas o governo brasileiro tem se caracterizado, em todo o mundo, como um dos últimos países a aderir a essa questão das vacinas e aos tratamentos fitossanitários necessários para o combate ao coronavírus. Com relação aos povos indígenas, isso é terrível, porque o próprio presidente diz, sistematicamente, que não existem povos indígenas no Brasil, apenas o povo brasileiro. Portanto, ao desconsiderar a existência de povos indígenas, ele também elimina esses povos do cuidado e da assistência necessária como povos prioritários no tratamento de uma calamidade. No universo de 900 mil indígenas em todo o Brasil, então você tem mais de 900 óbitos, com mais de 50 mil infectados. Então, o impacto que isso vai causar nas futuras gerações, indígenas não vai ser imensa, vai ser maior do que na comunidade brasileira como um todo. De acordo com a COIAB, só em Rondônia, 18 povos indígenas já foram atingidos pelo novo coronavírus. Em todo o Brasil, 162 povos registraram casos de covid-19. Danilo Rensober, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.